E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champion E velho, se você gosta da série, já deixa aquele like boladão, rebenta este like a boca do balão em mais de um pouco Que mano, hoje o negócio vai ser muito, muito doido nesse episódio, porque eu quero ir atrás de um Pokémon específico E galera, antes de tudo, não deixem de seguir nas minhas redes sociais que tá tudo aí na descrição E bora pro vídeo porque é o que interessa Eu não lembro se eu lutei contra esse treinador aqui, mano, vamos dar um bisu Primeiramente o nosso Dudão, olha como tá o nosso Dudão Mas tá bom demais o nosso Dudão Deixa o nosso Dudão level 100 aqui, que ele já tá lindo Eu já fui lá no Movie Tutor e já deixei ali bala, bala foguete, vou mostrar aqui pra vocês Ele está bala foguete aqui ó, nos moves dele, bão, bão, bão Ele tá aqui também com o Abitato Bullet Profit, que tipo, enfim, protege o Pokémon de muita coisa, tanto de Bower como de Bomber, tá ligado É uma coisa muito boa, é um Pokémon muito, muito ótimo pra defesa mesmo, tá ligado Ele é um Pokémon muito bom pra defesa, mas enfim, vamos testar ele aqui Vamos ver como que ele vai sair aqui contra esses aqui, porque eu não testei ele, né, não sei muito bem Mas vamos testar ele aqui Ih, já vamos contra um Red Ice Nossa, o Red Ice mudou também a expressura dele, mano, ficou lindão Mas vamos ver que se ele vai funcionar contra um Red Ice da vida Vamos dar um... É, super efetivo, galera, porque, né, infelizmente o Red Ice ainda não tira o fato do Red Ice ser gelo E como eu vou com o gelo, eu não sei se eu vou ter Pokémon pra lutar contra ele, mano Se parar pra pensar aqui, porque eu não vou conseguir dar aqui um Dragon Dance sem morrer Nossa, eu fiquei com de vida Fique com de vida Se eu conseguir dar um golpe bom aqui, ó, um Wake Ah, mas ainda mesmo... É, mesmo assim, eu tenho que dar uma... Tipo, dar uma olhada aqui em qual Pokémon eu posso lutar contra ele Porque, se não me engano, aquele ali é o último, último treinadorzinho que falta pra nós Mas, enfim, chega de conversa Esse não é o foco desse episódio O foco desse episódio é o seguinte Eu vou sair atrás de um Greninja Exatamente, eu quero sair atrás dos Pokémons novos Então, o meu próximo foco é o Greninja E eu quero, só que é meio que proibido Digamos, então, galera, vamos ficar aqui entre nós aqui, mano Vem aqui com o Skyzinho aqui, vamos ficar entre nós aqui É o seguinte Eu vou ter que sair pra fora da cúpula Porque, eu não sei se aqui vai nascer Pelo fato, né, que esse mapa aqui não é um mapa gerado É um mapa feito, né Então, é meio... Talvez, ele não gere E porque, tipo, como foi atualizado O Pixelmon, não foi gerado nele Acho que vocês entenderam, né Então, eu vou ter que sair pra gerar uma outra parte do mapa Pra lá, sim, spawnar o nosso Pokémon Porém, eu já vi que tá spawnando alguns novos Pokémon aqui Só que, eu não sei se vai ter aqui Porque aqui é muito pequeno As coisas Então, tipo, não dá pra saber Dá pra dar um rolê aqui Pra ver se nós acha Mas eu duvido muito que nós vai achar aqui em si Então, seria muito bom eu sair pra fora Desse mapa, escondido Na espreita da espreita do Xona Maluco Pra ver o que que nós conseguimos fazer É... Se nós conseguimos achar o nosso querido Greninja Mano, aí eu já faço já um Greninja do bão mesmo Do bão Greninja do bão mesmo Mas esse é o próximo objetivo Porém, aqui já tem uns Pokémon novos, ó Tá vendo? É, tem uns Ziggsazum Ziggsazum Mas vamos morrer pra vir nosso Pokémon aqui Eu preciso dar uma limpada no meu inventário também Porque tá uma loucura, Brasil É... Karma lá, beleza Vai cobrir a vida dele aqui Vamos vir aqui rapidão E ver o que dá pra nós colocar aqui, mano Tem uns coisas aqui, ó Que eu acho que eu não vou usar, mano Como se Dragon Age não vou usar É... Waterfall É um ótimo golpe Mas eu já tenho Então eu vou deixar aqui Não, não vou deixar aqui não Porque eu sou... Sou muito ciumento com meus itens Isso mesmo Eu vou abrir algumas Lucky Pra ver o que nós conseguimos fazer com isso É... Literalmente não tem muito o que eu guardar aqui, tá ligado? Acho que o certo seria eu guardar lá no meu baúzinho Guardar lá no meu baúzinho Meu Deus Pô, não fui eu que fiz isso não Meu Deus do céu, mano O que eu fiz? Caralho, espaldei tipo um monte de Pokémon ali Você é louco? Meu Deus do céu, mano Será que aqui vem algum Pokémon do bão? Vem um chique bão ali Que... 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 Um Flareon Um Flareon E... Nada de bom Eu quero achar que... Bom É... Deixa eu vir pra cá Meu Deus do céu, mano Não sei quem spawnou essas Magic Carps aqui, gente Não, não foi o Skyzinho Cray Cray que fez isso, tá, gente? Não foi o Skyzinho, não? Não foi o Sky Cray Cray que fez isso? Vamos... Vamos... Vamos dar no pé Vamos dar no pé daqui porque eu não sei o que aconteceu aqui Ih, ali Ah, um Flareon Coisa aí, tá certo Vamos dar no pé Eu vou deixar tudo arrumado minhas coisinhas aqui Assim que a gente arrumar tudo minhas coisinhas A gente volta, beleza? Meu po... Bom, galerinha Bora atrás então dos Pokémon Greninja, dos Ninja Assim, eu fui dar uma pesquisada lá no site do Pixelmon E lá não está dizendo aonde que ele spawna, né? Mas o que pode ser? Vamos... Ó, ele é Dark E Água Então, provavelmente ele spawna em Land Isso é certeza Que ele spawna em Land Olha, tem um Boss Ultimate aqui Não tem contra isso não Põe, né? Põe, vamos focar aqui Então, tipo Ele é um Boss É, um Boss Então, ele é Água e Dark Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele spawna em Land Provavelmente Ele não vai spawna na Água Isso é certeza Então, ou ele pode spawna em Lago Né? Em Lago Não em Oceano Ou ele spawna em Lago De preferência Como ele é Dark Provavelmente é Pântano Ou Como ele é... É Tem tudo pra esse Pokémon Spawna no Pântano Tem de tudo Mas seguinte, galera Como não tem como Provavelmente eu não vou achar ele aqui Com a certeza O rolê É eu sair pro lugar proibido Tá ligado? Pokémon proibido Eu acho que não tem porquê Eu não tô roubando fazendo isso Tá ligado? Eu só tô saindo atrás de um Pokémon que eu quero Basicamente isso Eu acho que no meu ponto de vista Isso não seria roubo E eu nem sei se tem mapa pra lá Tem isso também Porque tipo Como eu posso dizer pra vocês É... Eu acho que não tem Porque esse mapa foi feito Tá ligado? Eu não sei se foi gerado Ele aí feito Eu não sei como que foi feito esse mapa Então eu tô achando que Que não tem pra lá Mas... Mas... Já saímos aqui Já? Já tá um lugar proibido Já Não dá nada Vamos mandar por aqui Não é doido mesmo Não é doido Não é doido Não tem problema Não tem problema Eu acho Fiquem quietos aí Vocês aí, mano Tô indo pro lugar proibido aqui, mano Vocês fiquem quietos Vocês não contam não Porque nós é o povo Gol aqui, mano Não é louco Não é loucão mesmo, mano Não é doido 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 da cabeça Não é tu doido aqui, mano Vamos que vamos Vamos ver Mas eu acho que não vai ter, galera Eu tô achando que é só o oceano mesmo Será que é só o oceano, velho? A par de céus Se for só o oceano, ferrou Como que não vai conseguir um Greninja? Tipo, eu não sei se ele spawna Ali, tá ligado? Eu acho que se spawnar A chance é bem baixa Porque tem muito pouco Tem uma partinha de Pântano ali Eu não sei agora, galera Mas eu já vi que está Spawnando Pokémon da nova geração ali Porém, eu tô achando Que não vai spawnar aqui, galera Nossa, mano Esse mapa aqui realmente Ele não vai ter Porque, tipo Como ele foi Será que Nossa Será que não vai ter? Ah, e a Zeda É só o oceano Será que é só o oceano mesmo? Nossa É só o oceano mesmo, galera Nossa, mano Vamos se matar a folgada aqui, então, né? Nossa, mano O que que nós vamos fazer? Nossa, que susto Quando eu vi esse Pokémon aqui O que que nós vamos fazer agora? Nós temos que pensar O que que dá pra nós fazer? Eu vou ter que me matar aqui, cara Pra eu poder voltar Como que nós vamos achar O Greninja, mano? Como que nós vamos achar esse Pokémon, tá ligado? Tem essa pira aí, mano Como é que nós vamos achar ele? Nossa, agora tá Agora tá a noite, mano Eu odeio quando fica a noite no jogo Velho, ó Eu sei que aqui Provavelmente aqui Deve ter alguma chance de spawnar ele Porque aqui, tipo Querendo ou não Aqui é considerado como Né? Swamp Land É É É É Pântano Né? É pântano Então, provavelmente aqui ele spawna Né? Provavelmente Mas, tipo Mano, que ruim isso Tá ligado? Tem que Velho, eu acho que vai ser muito complicado Não é conseguir um Greninja Acho que esse Greninja vai ser, tipo O Pokémon impossível Na moral Porque pra lá não tem Eu não sei, mano E agora, gente? Como que eu vou conseguir o Greninja? Nossa, farsa Fiquei triste agora Nossa, alguém aí já conseguiu spawnar um Greninja Já viu ele Comenta aí pra mim aí, mano Pra nós tentar descobrir Aonde que tá spawnando esse Pokémon Porque pelo jeito que eu vi, mano Não tem mais nada pra lá É só essa ilha aqui E, tipo Eu não Ó, tem um tirante tarzão ali Eu não sei se ele vai spawnar aqui, tá ligado? Provável que spawne Né? Não tô dizendo que não vai Mas, mano Será? Aí que fica a minha dúvida Será? Meu Deus Tá spawnando Pokémon novo já Deixa eu pegar esse Pokémon aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Caça Pokémon novos Caça Pokémon novos Pokémon novos Mano, mas a busca nossa aqui É o Greninja Tá ligado? É o Greninja bão Vem cá, fi Vem cá Vem cá Vem cá Quero você Capitulei, beleza Mais um Pokémon novo pra nós, galera Mais um Pokémon novo pra nós Galera, vamos ficar de olho aqui, então Porque provavelmente Nós achar um Greninja Não é impossível Provavelmente o spawnhider dele deve ser muito, muito raro Tá ligado? Deve ser um Pokémon muito raro Mas Não é impossível Nós só precisa Ter a sorte Nós só precisa ter a sorte Mas nós vai conseguir, mano Eu tenho quase certeza que nós consegue, mano Nós só temos que ficar aqui na moita das moita das moita, mano Pra tentar Um Seviper Um Mirror Mano, mas isso aqui vai ser bem difícil mesmo Eu acho que o Greninja vai ser um dos Pokémon mais difíceis que vai ter pra nós capturar No meu ponto de vista, assim Porque pro... Nossa, mano Eu devia... Ah, mano Se eu soubesse também que ia ser na outra lição e... Ah, mano Como eu queria esse Pokémon, véi Ah, cara Eu achei ele muito bonito, mano Eu gosto muito dele mesmo Mano, será que vai ser tipo o Leon aqui, mano? Atário do Pórgono Eu sou atário do Greninja, mano Atário do Greninja Será que eu vou achar? Será que não? Como que vai ser, mano? Acho que foi esse cavalo que fez barulho de água Eu já fiquei meio tipo Opa, opa, opa Deve ser vai que sei lá, mano Nossa, caiu um relampagão aqui Caiu um relampagão Um relampagão Ah, mano Por que não aparece um Greninja, velho? Pra mim é assim, mano Eu ia ficar tão feliz, mano Nossa, eu ia tipo... Na boa Nossa, pra... Nossa, pra se aparecer um Greninja Se aparecer um Greninja Eu... Eu... Eu ganhava um Skyor jogando com a tela de ponta cabeça Que eu sou doido Tô falando Tô falando Não, não, não Medriazus Não, Medriazus Não quero você, não Medriazus Eu quero o Greninja O único O único que comanda o meu Kori Kori Que eu estou na caça Nossa, tô vendo... Nossa, mano Nossa, galera Sério E agora, mano? Porque na... Eu tenho que ver Tipo, na Lucky Block Eu acho que também não vem Porque na Lucky Block Eu não fui atualizada Tô na Lucky Block O que acontece? A Lucky Block só tá com os Pokémon antigos Pra spawnar, tá ligado? Então, tipo, o Greninja não vem Se não eu ficar fazendo Lucky Block Tipo, um monte Até vim Até vim esse trem Eu ia ficar mó tempão mesmo Mas tava nem aí, mano Eu ia conseguir Hi, hi Hum... Tem um Grimer Mas não quero... Ih, tá caindo um raio aqui Caindo um raio aqui, mano Por favor Apareça, Greninja Eu escolho você Uh, apareceu Não aparece, mano Mano, é em busca... Nossa, essa aqui vai ser Tipo, uma temporada do Skys in Grand Prix Em busca do Greninja Em busca do Greninja Porque, mano Isso aqui vai ser tenso Nossa, mano Olha Que bonitão ele mesmo Só tem uns Pokémon Que eu preciso melhorar ainda Mas Vamos continuar aqui Pra ver se nós acha, mano Eu acho que nós nunca vai achar mesmo É Triste a realidade do Skys in Grand Prix mesmo Triste a realidade do Skys in Grand Prix, galera Grand Prix mesmo Pô, salve o Skys... Nossa, mano Skys in e Greninja Amor Eterno Tem que escrever aí, galera Pra me dar força Pra me dar força Sobem essa hashtag aí, galera Pra me dar força Pra me dar força Pra eu conseguir Porque Todo mundo deu força lá pro Leon Lá, né, mano Do Pórego Agora me deem força pro Greninja, mano Nós vai conseguir, velho Nós vai conseguir Eu tenho esperança Que nós vai conseguir O nosso Greninja, mano Eu não quero Talon Flamengo Talon Flamengo tem Talon, nesse caso Eu não quero ele Eu quero o Greninja, mano É o único Pokémon Que eu tô alvejando Nossa, mano Nossa, velho Eu não quero nem saber de lendário, mano Tô quase capturando lendário Só pra poder trocar pro Greninja, mano Tô falando, mano Se eu capturar um lendário Eu vou trocar pro Greninja Eu não quero nem saber Eu só quero um Greninja, mano Greninja Pra ficar muito ninjado Isso é muito da hora Nossa, eu tô Velho, eu quero muito, muito mesmo Sério Eu quero, tipo, muito, mano Muito, muito, muito Tô triste, ó Tem até um ro-ro-vando ali Ei, ro-ro-bão Ro-ro-falfix Ah, velho Que triste É Acho que mais um dia fracassado Galera Não conseguimos Localizar O nosso Greninja Mas isso vai ficar Pro próximo episódio Vamos saber se no próximo episódio Eu não tenho alguma sorte E nós conseguimos Localizar O nosso querido E único Lindo Greninja, mano Que nem Greninja, né O Frog Frog Eu chamo ele de Frog as Frog Porque ele é o sapinho Dos sapinhos E, mano Se você gostou desse vídeo, galera Deixa aquele like Pra dar aquela força Pra nós Dar aquela Positividade Ficar igual Todo mundo Fica quando o Goku Solta a Genkidama Com os braços pra cima Erguidos Pra tentar dar sorte pra mim Pra eu conseguir O meu sapinho Levanta a hashtag aí De Greninja Mas cai aí Pra dar sorte pra nós Pra nós tentar Essa sorte De conseguir O nosso querido Greninja E fazer um Pokémon Muito bom Que provavelmente Vai levar a nós A vitória No Pokémon Champion 2 Porque essa aqui Pode ser a minha virada Conforme no Pokémon Champion 1 Eu perdi Esse aqui eu posso ganhar E dessa vez Eu não vou usar nenhum lendário Porque se eu for pra ganhar Eu quero ganhar De um jeito Que fique assim Tipo, mano Ele ganhou Sem lendário Quantos caras De lendário Isso é louco É isso mesmo Então por isso Que eu não vou usar lendário Mas é isso aí Galerinha do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Já sabe o que deve fazer Eu vou ficando por aqui Eu vou continuar em busca Na verdade Eu vou continuar em busca Do Greninja Eu vou Mas isso vai ficar Por um próximo episódio Porque eu quero que vocês Vejam a minha felicidade Quando eu encontrar O nosso Greninja Ok Então